Boa tarde pessoal, estou aqui na Avenida Conselheira Aguiar, Recife, Pernambuco. Acredito que aqui é, no caso Boa Viagem, é o bairro mais nobre do estado, eu acredito que seja esse, se tiver um mais nobre que esse eu desconheço, venho aqui fazer exame toxicológico, só que, como está no horário da delegada largar, aí eu vou esperar ela largar, está faltando 30 minutos no máximo, esperar ela largar para poder ela já descer comigo, aí eu vou aproveitar e mostrar a vocês a beira-mar aqui de Boa Viagem, beleza? Aqui é uma avenida de quatro faixas, a faixa da direita aqui é a faixa de enrolamento dos ônibus, essa faixa que eu entrei agora, mas eu entrei porque ela é tracejada aqui eu posso entrar, não posso ter acesso a ela, se tem alguma vaguinha aqui, eu acredito que aqui ele é para estacionar. eu posso entrar, não pode entrar aqui? Vamos lá. Vou mostrar a vocês onde eu estou, mais ou menos. Vou mostrar a vocês ali agora. Miramar de boa viagem. Aqui é tubarão, pessoal. Aqui é tubarão. Aqui é a famosa praia de boa viagem. Também conhecido como o bairro mais pobre de Recife. Todo o estado, na minha opinião, eu ando para o que tem uma lota. Eita, gostoso. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.